Fala galera do Controle 2, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui com o rei da bilada. Fala aí, Edu. E aí, mano? O que a gente veio fazer aqui, mano? Vamos jogar o Ultimate Chicken Horse. Olha, eu não saio daqui enquanto a gente não zoar um gringo, fechou? Fechou. E pra quem quiser ver mais vídeos desse jogo, tem gameplay desse jogo aqui no Controle 2 também. Tá aí na descrição o link da playlist e tamo junto, vamos pro jogo, é nóis! Ah, eu sou o Coelho. Nossa, que coisa linda. E eu sou o Coelho, entendeu? Você não vai ser o Coelho. Eu vou ser o Frango, peraí, meu Deus, eu tenho que arrumar a iluminação, eu fiz merda. Beleza, agora tá ok. Você sabe jogar isso daqui, Edu? Ou não? Aham. Beleza, então eu vou vencer. Vem cá, ô, desce, ô, desce, ô. É pra ir aí? Meu Deus, eu nem sei onde é pra ir. Tô indo. Nem vai confundir a mente dos outros, vai parecer Coelho, sou eu. Eu sou, mas meu nome tá Frango, então tá certo, eles vão saber. Pega seu equipamento e vamos vencer. O que que eu faço com o que eu peguei? Você tem que colocar em algum lugar e a nossa... Não, mas o que o meu negócio faz? O que que você pegou? Ah, ele é gelo, se eu não me engano. É amarelo ou azul? É nojento, velho. Então eu acho que ele é gosma pra prender. Não consigo prender em lugar nenhum. Você tem que prender em cima. Meu Deus do céu. Não prende. Meu Deus, parabéns. Ah, prendeu. Como que passa isso daqui? Meu Deus, faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, mano. Morri. É, eu morri também. Caraca. Ai, dava pra passar por cima, como eu sou burro. Tá mó lag, não tá? Tá. É europeia, sala. Ah, ele morreu. Ah, o cara morreu. Que burro. O cara tá sem lag e morre ainda. Que otário mesmo, né, mano? É um idiota, eu não gosto. Por que você é tão agressivo? Nossa, eu vou pegar essa portinha. Eu peguei um pedação de pau. Como que gira mesmo o item? Não dá pra girar? Ah, dane-se. Você vai travar a gente. Não dá pra... Olha lá, já se matou. Beleza, apressado, come cru. Pula, esconde. Vem, Edu. Vem, acompanha o pai aqui, ó. Ah, travaram a gente mesmo. Agora que eu vi. Travaram? Você que travou, mano? Não, ó, não travei. Ah, não! Quase! Caraca, velho. Fui mais longe que você. O cara que tá sem lag, que tá morrendo, mano. Ele é um bosta. Olha, a gente bugou. A gente bugou. A gente conseguiu pegar dois igual. Nossa, vou pôr o seu aí, eu pôr o meu aqui. Meu Deus do céu. A gente tá só bugando o jogo. Ah! Vai, passa. Meu Deus. Ai, não! Tinha as coisinhas que virava. Boa sorte, Edu. Não dá, cara. Já vi que esse jogo aqui vai durar meia hora. Caraca, velho. Pronto. Mais fácil, mais fácil impossível. E eu tirei a plataforma que dá pra usar pra se transportar. Mas acho que dá mesmo assim. Ai, não! Não, aqui tá difícil. Nossa, Edu, a gente fodeu o jogo. A gente acabou com a tela com essas... Morre logo. Ele passou! Morre, imbecil. Morre. Ele não vai conseguir, ele é ruim, mano. Nossa, des... Ai, ai, ai! Nossa, ainda caindo na terra. Daqui a pouco vai, tipo, terminar empatado. É, o jogo vai falar, desisto, mano. Perde aí. Ah, peguei uma moeda, né? Vou fazer o que com ela? Ninguém vai ganhar dinheiro hoje. Destrói o que ele colocar, boa. Não vou deixar o cara colocar. Isso! Linga! Aê! Vamos passar. Pô, esse cara tá aceleradão, né? Não, 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 não! Fica apertando, fica apertando. Ai, caraca. Nossa, eu vou conseguir. Morri, velho. Você não vai conseguir. Não vou nunca. É muito difícil. Peguei a bomba. Beleza, eu vou fechar mais essa merda aqui. Vamos trollar o cara. Dane-se, ninguém vai ganhar essa bosta. Não, Edu, você me trollou. Ah, foi você? É, eu me matei. É desgosto da vida, eu vou trollar o cara, você me trola. Olha lá, agora ele vai fazer ponto. Tá vendo, Edu? Olha o que você fez aí. O cara tá rindo de você. Nossa, o cara bugou muito ali. Como é que ele subiu, velho? Ele comentou que coisa. Boa! Nossa, não dá, não dá, velho. Cara, eu... Mano, que jogo, velho. Eu vou conseguir passar agora. Você tá ligado lá. Não, não vou não. Deixa pra lá. Dei a próxima, eu passo. Ai! Mas a gente tem que pensar de um jeito que ele não consiga passar. Eu vou destruir mais ainda essa bosta. Pra que que serve essa dinamite aqui? Ela explode também, só que em uma área menor. Ó, ele vai tentar pôr a plataforma, seja rápido. Coloca, coloca, coloca agora. Coloca agora, Edu, não vai dar. Nossa, se conseguiu. Será que deu? Meu Deus, que jogada! E aí, pessoal? Agora tá mais fácil aqui, ó. Nossa, você que colocou esse outro aí? Ai, eu morri. O carinha se joga na serra. Ó, baleia azul do inferno. Mano, tá ficando legal. Três rodadas, vai dar empate isso daqui. Pega a bomba. Com certeza. O que ele colocar, a gente explode, velho. O cara tá com desgosto da vida, mano. Aê! Explodimos duas vezes. Ah, ele deve tá muito chocado, velho. Ai, cara. Atira mó rápido aqui no negócio, né, velho? Não dá, mano. Ai, gente. Só veio aqui serragar o dia desse gringo. Tá, eu peguei a bomba. Relaxa, eu vou travar aqui no começo. Não vai ter nem como passar. Pronto, eu coloquei ali. Já era. E aí, gente? Só dança. Só dança e espera a morte. Se matou. Vou dançar no corpo dele aqui, ó. Vai, Edu. Você vai vencer, beleza? Vou te dar esse prêmio. Você merece. Obrigado. Eu sempre soube que eu merecia. Ah, não. Ninguém ganhou. Eu achei que você ia ganhar um ponto por estar vivo. Jogo lixo. Vamos lá. Ué? De novo a gente pegou o mesmo? A gente tá com o mesmo carinha, mas é outra tela. Não, mas a gente pegou o mesmo item. Bugou de novo, sacou? Mano, e agora? Beleza, já começou o impossível. Beleza. Valeu, carinha. Como que você fez isso? Cara, Edu. Sou... Não! Como você fez aquilo? Mas como é que segue em frente agora, velho? Se vira. Não dá. Foi pro inferno. Não, vai. A gente tem que conseguir passar essa daqui, mano. Como que você passa? Ai, olá. Eu sou muito ruim. Tenta, tenta. Aí, vai, Edu. Ganha dele, ganha dele. Não! Vamos fazer ele esperar bastante tempo dançando? Ah, beleza. Então vocês vão me olhar. Meu show aqui, ó. Isso! Vamos lá, galera. Eu não sei como esse cara tá na sala ainda. Ele é muito paciente, né? Caraca, eu admiro ele. Mentira. Ele é um atalho. A gente tá fazendo uma casinha, mano. Não é terrário isso daqui. Ai, ele que pegou a moedinha. Que desgraçado. Eu não consigo nem me matar, véi. Sério? Não dá nem pra se matar. Boa sorte. Meu Deus, véi. Que jogo horrível. Todo mundo se matou no quadrado. Eu vou jogar pra ganhar aqui, ó. Dá pra pular aqui. Aí a gente pula. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai. O que que eu fiz? Que errado. Dá pra ganhar. Acaba logo o jogo. Só porque eu tô na frente vai demorar. Nossa, olha o que que o cara pegou, véi. Bloqueia a entrar aí, ó. Nossa. Vai agora. Ai. Como eu sou burro. Leg maldito, ele vai ganhar. Faz ele morrer, Edu. Isso. Vai, Edu. Você consegue. Você consegue. Vai pular no braço. Isso. Cuidado aí. Meu Deus. Ah, louco. Você tá aí primeiro. Meu dia de glória, véi. Vamos destruir o jogo deles. Isso. Agora a gente faz. Aí, moleque. Agora eles têm que perder. Deixa eu ver. Eu vou pôr aqui, ó. Meu Deus. Não dá pra passar. Ai, caraca. Vai. Vai. Vai que dá, mano. Vai. Só nós. Quem manda nesse jogo? Ah, você vai ganhar. Mas tudo bem. O importante é ele perder. Exato. Ele desistiu? Ele desistiu. Ah, não. Ele tá ali. Eu acho que você ganhou mesmo. Ah, moleque. Uh. Caraca. Melhor dia da minha vida, véi. Não, ele desistiu. Ele desistiu. Aê, otário trouxa. Caraca, muito bom. Você não aguenta os brasileiros, irmãozinho. Galera, objetivo cumprido. Conseguimos fazer um gringo desistir. Um europeu. O poder do Rue BR. Mano, e olha que os europeus são calminhos, hein. Eles aguentam a zoeira. Nem sempre. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei, de compartilhar o vídeo. Confiram o meu canal, o canal do Coelho. Os dois vão estar na descrição. Ativem notificações de vídeos novos dos canais todos pra não perder nenhum vídeo. E é nóis, cara. Tamo junto. Valeu, galera, por assistirem. E é nóis. Comenta aí o que vocês querem que o Edu jogue na próxima. Falou.